Presidente, uma notícia que eu julgo fundamental para a democracia no Brasil. Acaba de ser caçado pelo Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, o deputado federal Deltan Dallagnol, e foi caçado por ser ficha suja. Nós já havíamos denunciado diversas vezes que esse deputado tentou mais uma vez infringir a lei, que ele já fez inúmeras vezes como promotor de justiça. E o fez utilizando o Ministério Público com as piores intenções e desmoralizando a própria instituição do Ministério Público no Brasil. Agora ele foi caçado. Deltan Dallagnol era ficha suja. Ele seria caçado do Ministério Público e, antes que isso acontecesse, o julgamento, ele pediu demissão para não ser caçado. Tentou, assim, enganar a justiça e foi candidato a deputado federal no Paraná. Foi eleito sabendo que não podia ser candidato. Alguém que diz que defendia justiça nesse Brasil e que pertencia a uma instituição de justiça. Está caçado Deltan Dallagnol por ser ficha suja. E há ainda aqueles que o defendem. Um deles é o ex-juiz Sérgio Moro, que agora veio no Twitter se lamentar e chorar que o seu colega com o qual ele fazia parceria entre juiz e promotor para culpar adversários políticos lá no Paraná, como fizeram com o presidente Lula. Agora, Sérgio Moro, que foi ex-juiz, não sabe da lei da ficha suja, que ele tanto inalquicia, que ele tanto falava bem, ele que era o justiceiro junto com Deltan Dallagnol. Deltan está caçado, mas isso foi apenas o começo. E Moro sabe disso. Presidente, eu aprovei na Comissão de Administração Pública, semana retrasada, e já foi enviado o convite para que o advogado Tacla Duran, ex-advogado da Odebrecht, venha fazer um depoimento aqui na Câmara, na Comissão de Administração e Serviços Públicos, para fazer a denúncia que Moro e Dallagnol nunca o deixou fazer no interior da Lava Jato. Impediram, pediram a prisão dele e ele se exilou na Espanha. Ele tem uma denúncia gravíssima e diz que tem prova que foi obrigada a depositar 613 mil reais, se não me engano o recurso era esse, nas contas do escritório onde a nossa deputada hoje, que era advogada, tinha parceria com este escritório, que recebeu o recurso, segundo Tacla Duran, capitaneado entre Deltan Dallagnol e o juiz Sérgio Moro, para que ele não fosse preso pela Lava Jato. Ou seja, extorsão. Essa é a denúncia que Tacla Duran faz e diz que tem prova do recibo que entregou no escritório de Rosângela Moro. A denúncia é gravíssima e ele diz que tem prova. Outro dia o ministro Gilmar Mendes, porque foi debochado, porque foi humilhado pelo Moro numa festa junina, o juiz Sérgio Moro disse que o Gilmar Mendes vendia a sentença e o Gilmar Mendes respondeu que quem tinha que provar alguma coisa que não vendia a sentença era Sérgio Moro, porque se de fato a esposa dele nada tem a ver com esse depósito, que ele fazia uma extorsão de Tacla Duran, bastasse mostrar as contas do escritório e verificar que não havia o depósito desse dinheiro. Nunca. Nem Sérgio Moro, nem Rosângela Moro, nem o deputado Dalanhol tocaram nesse assunto. Pois Tacla Duran vai vir aqui, já foi convidado e lá para o mês de junho ele vai fazer um depoimento, finalmente, na Justiça do Paraná, que não está nas mãos mais desses farsantes da Lava Jato, e ao fazer lá o seu depoimento ele virá até a Câmara também fazer o depoimento. Mas a primeira justiça já foi feita, Deltan Dalanhol já não é mais deputado, ficha suja que ele era, não podia ser candidato. Agora vai cair o restante da máscara dessa Lava Jato que tão mal fez ao Brasil, que foram desmoralizados inclusive pela Vasa Jato, onde Moro e Dalanhol combinavam sentenças para punir os seus adversários, e a principal delas foi a prisão do presidente Lula, que depois, no Supremo Tribunal Federal, foi revogada pela injustiça cometida na Lava Jato. A Lava Jato hoje é simplesmente um deboche. A Lava Jato hoje virou sinônimo de PowerPoint mal feito de Dalanhol. Aliás, eu vi um PowerPoint hoje que é Dalanhol no centro, e nas setinhas vem caçado, 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 caçado. É o que merece. Aquele que desdizia da política, que a política nada valia, que era suja. Agora Deltan tomou o troco da justiça, porque ele não tem mais o comando junto com Sérgio Moro, das instituições de justiça que eles usavam politicamente, repito, para poder perseguir os seus adversários.